. 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 O que acontece? O que que acontece? O que é que está encontrando seu destino? Seu pai já. Está chegando. O que é esse? Como vai ficar aqui com a vick. Eu sou o que quer dizer antes de ser o templo O que é o Senhor? O que é o Senhor? Avalon? Não é difícil! O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor... O Senhor... O Senhor... O Senhor... E o Senhor... O Senhor... Que Deus te convolveram? Deus te abençoe... O Senhor... O Senhor... É o que é a situação que faz isso. Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Jelar, não há nada de descanso! Vamos lá! Vamos lá! Hector! Hector! Vamos lá! Vamos lá! Você vai dar a sua vida! Você tem o seu nome! Nós somos o espírito! Nós somos o espírito que não nos adicionamos. Nós temos que fazer a sua vida para o seu nome. e o que é o que nós trabalhamos. É um motivo para o seu nome. Você não tem que ir para o seu nome. Você é o seu nome. Você deve ter o seu nome. O seu nome é o que vai acontecer. O que é isso? Você... Eu não vou fazer nada com você, como você... Não, mas não. Eu, eu... Entendi. Eu sei o que o Hector dizia. Vou falar de outros... Você pode pedir os seus alunos... Não, vamos, não, eu não. Abre-se! Abre-se-credito de Gê-la-ール-same, o Senhor! Abre-se-credito de Gê-la-ール! O Senhor! Pelo menos! E aí E aí Mão está aí E aí E aí Eu estou a convidada a me? Eu estou a convidada... Eu estou a convidada... A gente não é possível. Eu estou a convidada a sua... Pelo que você está aqui... A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau.